Olá, sou a professora Dani 9009. Estou preocupada com a educação dos seus filhos. Trabalho na rede pública e sei bem o que estou falando. Vou lutar por mais escolas em tempo integral que preparam, educam e protegem nossos estudantes. Acompanhe nossas redes sociais, traga suas ideias e participe dessa mudança. Professora Dani, votar na educação é acreditar no futuro. Para a Federal 9009. Firme e forte. Unidos pelo Paraná. Para a Federal 9009. Estou preocupada com a educação dos seus filhos.